Jovens e adolescentes têm se intimidado há muitas gerações. A nossa geração veio acompanhada de tecnologia, o que se otimizou muito a extensão e alcance dos seus danos. Esse fenômeno chamado de cyberbullying é definido como um dano repetido, infligido através de computadores, celulares e outros dispositivos eletrônicos. Estamos falando da situação em que os adolescentes usam da tecnologia para poder ameaçar, humilhar os seus colegas na escola ou em casa. Por um exemplo, jovem pode espalhar um boato ofensivo através de tablets e smartphones. A prática do bullying e cyberbullying pode trazer prejuízo tanto para quem pratica quanto para quem sofre a violência. O intuito de informar os alunos sobre o assunto foi elaborado uma cartilha educativa juntamente com a instituição e esse material está disponível tanto no site como nas redes sociais da FNT Campos Versa Grande, tendo como objetivo trazer informações sobre o bullying e saber bullying e como e onde procurar ajuda, para que assim possa ser trabalhado o comportamento dos alunos para com os demais colegas, para que possa se expandir os laços entre a comunidade escolar, pais e gestores, visando trazer ações intervencionistas e preventivas diante de determinadas práticas de violência dentro das escolas. E com isso, já deixamos o convite para que você acompanhe o material digital, pois o bullying e o cyberbullying é uma responsabilidade de todos e é um assunto muito importante a ser trabalhado. Então não deixe de acompanhar o material disponível nas redes sociais e no site do IFMT. Nतness Australia 7. Censur decade 18. Censur floating